São onze da manhã Não consigo me livrar do cobertor Eu volto a dormir E não há quem faça eu sair daqui Todo telefone Eu não quero atender Quem será tão cedo? Não quero ser incomodada Dormindo eu sou feliz Nada mais me faz sentir tão bem assim Acorda pra quê? Pra ficar cansada de assistir TV Então deixa eu dormir Dormindo eu sou feliz Então deixa eu dormir Dormindo eu sou feliz Não, não é preguiça não Eu peito muito tarde então Eu tô até a tarde pra compensar São onze da manhã Não consigo me livrar do cobertor Amor 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 Amor